Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje eu vou apresentar pra vocês Um novo lugar aqui no Toca Life Que é o cinema Cinema? Toca Life tem cinema? Agora tem, Gabriel Essa eu quero ver, eu nunca vi um cinema no Toca Life Mas ele é novo e eu vou mostrar aqui pra vocês Hoje a gente vai fazer um tour no cinema Hoje aqui no Toca Life Legal, eu não conheço esse cinema ainda Então por favor me leve até lá, gente Vou levar, Gabi Enquanto isso, vamos pro desafio do like Boa! Certo? Certo O desafio do like de hoje é o seguinte, Gabi Vamos dar pra vocês oito segundos Oito segundos Pra você deixar o seu like aí pra gente, certo? Na verdade não é oito segundos Porque vai ser mais rápido que... Meu Deus, peguei aqui Quer destruir tudo, Gabriel? Vamos com calma É mais rápido do que oito segundos Porque a gente vai contar até oito Mas não é de maneira lenta É de maneira rápida Não vai contar lento, gente Não, não vou contar Então preparado, então valendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Acabou! O que foi? Eu me perdi Eu ia começar cinco, quatro, mas era oito Nossa, que confuso Nossa, Gê Como você se perdeu contando até oito só? Você conseguiu deixar o seu like? Então escreve aí nos comentários pra gente saber se deu certo Vamos lá! Agora, Gabi, eu vou te levar pra conhecer o cinema Que tá muito legal aqui no Toca Life É, Gabi? Onde que tá isso aí? Ele tá aqui, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês Cinema? Cinema não tá aqui Isso é novo, hein? É que abriu agora, Gabi Ah, aqui Essa aí não é a nossa casa? Não é mais Agora é um cinema! Que da hora! Você que fez! Eu que fiz, Gabi Caramba, Chivo, você é uma artista Ficou legal Olha, eu não vi tudo Mas o pouco que eu já vi aqui, eu achei muito legal Ó, coloquei aqui, Gabi Pipocas, balinhas Aí tem o óculos 3D Ah, gosto Gosto Então, ó Eu cheguei aqui no seu cinema Sim E eu quero conhecer todos os seus serviços, por favor Sim, ainda bem que você tem o ticket, né? Vou passar aqui, ó Tenho, tenho ticket Certo? Pode entrar Obrigado, viu, moça? É, eu vou te apresentar aqui, ó Não, eu queria assistir o filme Não, calma Eu vou te apresentar o cinema Você tá aqui pra conhecer Mas não tem muito o que apresentar Cinema não, de passar filme Não, mas eu tenho várias coisas aqui Mas, gente, é só sentar na cadeira e assistir o filme Vem, garoto, vem Vou Oi, dê licença Oi Ah, começou já? Não, é o trailer Aqui tem a sala de cinema, tá vendo? Tá passando ali, ó O trailer, né? Muito legal, Chivo E aqui, Gabi, ó Tem uma parte pra comer, tá vendo? Ah, mano, olha o que você fez Ficou tudo muito bonitinho Ficou, Gabi? Nunca vi isso num cinema, mas ficou muito bonito Gabi, não tem a parte que você compra as comidinhas? Pipoca 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 Mentira, tem outras coisas também, Gabi É, é, é Tem lugar que tem mesmo Tem sim É verdade Tem várias coisas Aqui nós temos lanches, cachorro quente, pirulitos, doces, sorvete, bolo, refrigerante É É milkshake E a pipoca? Cadê a pipoca? A pipoca é lá na frente, moço Ah, é? É Ah, tá, não Na entrada do cinema, o senhor viu? Não vi Não viu? Não, porque a senhora não me apresentou e você tá aqui pra isso Nossa, vamos voltar então Olha aqui, acabei de falar que tem pipoca Ah, é Doces, o óculos Gostaria de uma pipoca, senhora? Ah, vai, continua, vem Vamos Aí Não Já vou assistir Já começou, não começou? Não, não começou, tá no trailer Ah, tá, não vai me fazer perder o filme, hein Não faz bagunça aqui no meu cinema, hein Não vou fazer bagunça Deixa eu desligar aqui Se o senhor precisar ir até o banheiro, é logo aqui, ó Ah, você tem banheiro também? Tem, tá dividido aqui pra dar privacidade Que legal Ah, dividiu com plantas Sim Tá, eu vou usar aqui então que tem mais privacidade, tá? Com a pipoca e tudo? Sim, algum problema? Eu acho que deveria ter, mas você acha que não? É, quando eu tenho só fomo Ô, moça Oi Eu tô vendo tudo, tá? Porque as plantas não dividem tão bem assim Mentira Gabi, aqui tem uma porta, né, Gabriel? Ah, não tô vendo porta Mas é como se tivesse Ah, tá, vou usar minha imaginação Isso Vem, vem, vem Vai começar o filme Terminei, peraí, deixa eu lavar a mão Ah, deixa eu terminar de comer aqui Venham todos Lavar a mão, lavar a pipoca Vem, pessoal Vou levar vocês Pera, deixa eu acender minha lanterna Tá Sente-se aí Ah, eu queria sentar aqui Tia, eu queria sentar ali, ó No lugar daquele menino Não, mas aqui não é Dá a minha lanterna Eu peguei pra mim Não é assim que funciona Posso sentar? Já vai começar? Pode, vai começar Legal, então Tá, qualquer coisa é só me chamar que eu tô aqui Ah, tá, tá, ok Obrigado pela atenção Ah, só um minutinho Esqueci de uma coisa Senta aí, rapazinha Vou entregar os óculos pro pessoal Ah, é o filme 3D É 3D Eu gosto de filme 3D Beleza Certo É o seu, o seu e o seu Nossa, muito bom, hein Bom filme pra vocês, pessoal Obrigado, obrigado, senhora Que legal o filme Deixa eu anotar aqui tudo que eu vendi hoje Seis, porque só tem seis cadeiras Nossa, meio parado, né? Não vai acontecer nada nesse filme Vocês tão gostando do filme? Tá achando meio parado Senhor Oi, oi Não pode ficar falando não, viu? Ah, não, é que eu tava comentando Você aqui, ó, mocinho É, a lanterna tá meio forte, tá? Não pode ficar falando não, viu? É cinema É, mas é que eu achei meio, meio, meio parado o filme, por enquanto Você não sabe qual que é esse filme? Não sei É quem quer ser o milionário É esse? É, olha lá 3D? 3D Preferia ver o filme do Pelé, viu? Senhor? Oi O senhor tá, de novo, fazendo muito barulho, senhor A senhora tá me atrapalhando com essa lanterna na minha cara Eu não consigo ver o filme direito Não consegue, né? Porque eu paguei pra estar aqui, eu quero assistir o meu filme Então fica quieto Eu tô ficando Tô falando Ô, rapazinho, dá pra ficar quieto aí na frente? É, tá muito barulho aí Ô, moça, vem aqui, por favor Outra vez? Sim É você, né? Não, não sou eu Essas pessoas aqui atrás tão falando Não, você tá atrapalhando Não, você ouviu? Quem que te chamou? Fui eu? Não, foi eu Mas elas te chamaram porque o senhor tá atrapalhando A senhora está gritando, está atrapalhando o meu filme Desculpa, pessoal, desculpa, foi mal Moça, senhora, Shirley Não, por favor, meu senhor, fique quieto O filme já começou Mas é o que eu queria Caiu da cadeira É o que eu queria fazer xixi Quer fazer xixi de novo? Aquela hora não foi xixi que eu fiz? Moça Dá aqui essa pipoca Põe ali Vai, vai no banheiro Ah, tá, não quero atrapalhar, tá? Licença Ai Vai, vai Licença Desculpa Não, peraí, desculpa Não, ok Se querer Vai, vai, vai Oi, tropecei aqui Desculpizinho no pé Deixa eu ir fazer o meu xixi Lava a mão Pé Ótimo Agora eu vou voltar pra lá Pensando bem Vou comprar mais pipocas Olá, senhora Por favor, me vê uma pipoca Como assim não tem pipoca aqui? Mas falaram que é um cinema Me desculpe, senhora Eu sei que a senhora não tem culpa de nada Mas é que a dona Shirley me disse que nesse cinema tinha pipoca E eu não estou vendo pipoca Oi Tá tudo bem aqui? Não tá Não? Tava querendo pipoca A pipoca lá na frente Conforme a gente já disse três vezes pro senhor contando com essa agora Por que que não deixa pipoca aqui? É mais fácil A pipoca logo na entrada do cinema Que é muito mais fácil Pois não, senhor Tem uma sugestão Sugira Se tiver pipoca lá e aqui Tem pipoca dos dois lados Quem quiser pega no começo Quem quiser pega depois Podemos providenciar isso numa próxima vez Pois não, senhor Que tal também no banheiro? Não, no banheiro é antigênico, senhor Inclusive o senhor deveria saber disso Mais alguma coisa, senhor? Não Então tá Vai voltar? Eu quero uma pipoca, né? Lá na frente, senhor Tá, vamos Vem comigo Com licença Ai, desculpa Ai, se eu tiver atrapalhando Ai, pisei de novo na cabeça Isso, é licença Desculpa, tá? Toma, toma, senhor Essa pipoca Ah, minha pipoca Que gostoso, obrigado Agora o senhor pode sentar ali No seu lugar, tá? Aqui, ó Vou iluminar pro senhor ver Obrigado A sua lanterna ajuda bastante Ah, que bom Shirley? Oi, senhor Oi, a pipoca tá meio fria Tá fria, né? Não tem uma quente? Não tem Só temos essas mesmas Que já estão preparadas e prontas Não quero Mas o senhor vai pagar? Não vou Está fria, está gelada Paguei por pipoca quente Na verdade a pipoca já tava incluso No ingresso do cinema O senhor já pagou Ah, já? Não quer comer? Sim, eu quero Deixa eu comer tudo de uma vez E vou embora dessa espelunca Preferia ver o filme do Pelé Eu vou parar de ir Pronto, não quero mais Não quer mais o quê? Eu enjoelho do filme Não É repetitivo Não é Senta lá e assiste Assista Não quero confusões Dona Shirley Ah, não Ah, não Mas, gente, eu tô pedindo um serviço ali Que é, Gabriel? A pessoa fica gritando Falando Não, não Eu queria algo pra beber Porque eu tô com sede Essas pipocas me deram sede Aí é lá do outro lado Ah, mas eu não quero atrapalhar Não, pode ir lá Vai, vai, vai Tá, licença Licença, tá, gente? Vai, vou com você Vou vir por aqui Licença, pessoal Desculpa Por que você fica rudeando? É porque eu tô Vem, vem Tô tentando encontrar o melhor caminho Quer tomar o quê? Milkshake? Refrigerante? Água Água com gás Mimim Eu sei, eu sei O quê? Não temos água com gás Ah, não temos? Não temos Hum, caramba Me traz um refrigerante Isso é refrigerante? É, bebe Ah, muito bom Bebe mais Poxa, é um dos melhores Bebe mais Infinito Não acaba nunca É que tá com tampa, né? Como eu vou beber Se tá com tampa Não, já acabou Hum, tava uma delícia Viu, senhora? Parabéns O seu cinema Mais alguma coisa? O filme do seu cinema não é bom Mas a comida O senhor quer mais alguma coisa? É, não Então vai voltar? Vou voltar Porque Pessoal O que vocês estão Gente Calma aí, gente Pessoal tá aqui fora, né? Xii, por que o pessoal tá aqui fora já? Acabou Mas eu nem vi o filme todo O senhor não viu o filme todo Porque o senhor Cadê o senhor? Eu tô aqui atrás O senhor não viu o filme todo Porque o senhor não parou quieto no lugar Entendeu? É claro que eu parei quieto Porque primeiro o filme tava chato Depois quando começou a ficar emocionante Eu fiquei com vontade de comer pipoca Aí a pipoca tava fria Aí eu fiquei com sede Aí eu vim tomar refrigerante E ninguém deu pause enquanto eu saía? Chato é o senhor Queiram se sentar Fiquem à vontade Tá? Para comer alguma coisa Eu não sei vocês Mas eu vou assistir o filme Pode pôr de novo Não vou pôr mais filme nenhum agora Agora se o senhor quiser Vai ter que voltar outro dia Em outra sessão Olha como eu tô nervosa Minhas perninhas, ó Viu? Outro dia em outra sessão Senhor Tá, tudo bem Desculpa, calma Não queria trazer problema E devolve meu óculos 2D, 3D Ou sei lá o que Que deu muito trabalho Pra achar cada óculos desse aqui No Toca Life Claro Devolve Me desculpa, tá senhora? Eu não queria atrapalhar o seu negócio Mas atrapalhou Você fez um ótimo trabalho aqui Você acha? Vou voltar mais vezes E vou convidar muitas pessoas Para vir aqui nesse lugar Contemplar o belo trabalho que você fez Então, assim O filme é o mesmo sempre Viu, garoto? Não precisa voltar mais não É o mesmo sempre? É o mesmo sempre Não precisa voltar mais não, tá bom? Ah, não voltarei Tá, isso Boa Boa! Hoje eu estou aqui, Gabriel Porque eu criei um hospital Um novo hospital, né? Porque já existe o hospital do Toca Life Perfeitamente Mas eu fiz o meu hospital Dentro da sua casa? Dentro da minha casa Então quer dizer que você transformou a sua casa num hospital? É isso aí, Gabi Eu quero ver isso Será que esse hospital ficou melhor do que o hospital original do Toca Life? Bem, Shirley Se realmente é um hospital Eu tenho que ir para averiguar e ver se está tudo em ordem Sim, Gabriel Porque você sabe que não pode sair fazendo um hospital por aí E atendendo as pessoas Não pode? Não Tem que ter responsabilidade E eu vou vir com o meu fiscal fiscalizar o seu hospital Ah, ok, Gabriel E aqui, ó, sou eu Pode ver que eu sou um fiscal Estou com o meu caderno de fiscal Para anotações, né? Novo hospital Esse, meu Bem, deixa eu tocar aqui a campainha É a campainha, é o hospital, né? Olha a placa, para você não ter dúvida Ah, que bonito, Xi Nossa, você que escreveu Oi, tudo bem? Aham Ficou muito bonito, Xi Oi, tudo bem? Boa tarde Olá, boa tarde Meu nome é Gabriel O fiscal Gabriel O seu é Ah, peraí O meu é Shirley Eu sou a recepcionista aqui do... Você acha que eu não vi o que a senhora fez? O quê? A senhora... Só porque eu cheguei A senhora mudou a tela do monitor Para uma planilha de trabalho É, porque é isso que eu estou fazendo aqui Trabalhando, senhor Deixa eu dar uma olhada Ah, jogos É que tá calmo hoje Jogos no hospital Jogando jogos no hospital Ao invés de cuidar de doentes Mas eu sou a recepcionista Tudo certo aqui, ó Dessa vez eu vou perdoar Olha o quadro ali atrás São vírus Ah Vejo que... Nossa, um hospital muito... É... Profissional Deixa eu ver um minutinho Porque eu tô trabalhando Ah, tá Planilhas Uhum Faz o quê nessa planilha? Só pra você entender? Ah, eu faço muitas coisas, ó Tem câmera ali, tá vendo? Meu hospital, ó Tem câmera aqui Verdade Tem máquinas aqui pro pessoal É pra eles, né Pegarem alguma... Mas ninguém tá pegando nada, viu? Não, é porque estão doentes, né? Eles estão um pouco esquisitos ali, ó Tá vendo? Eita Mas eles estão aguardando Dona Shirley Shirley Eles estão doentes? Sim, porque aqui é um hospital Não sabia? Ah, é um hospital Sim Nossa, coitados É melhor então o médico atendê-los o quanto antes? Ah, sim, vamos Com licença, eu vou lá pra ver o médico, tá? Fica aí Não, eu vou com você Olha aqui, ó Não precisa Olha aqui As placas, tá vendo que eu coloquei? As placas indicam que é um hospital É um hospital Parabéns Temos um banheiro aqui, ó Viu? Nossa Que todo hospital tem banheiro Essa era a casa-mansão? Não, essa daqui é a casa da... Que tem aquela área externa ali Nem sei o nome dessa casa Muito bem Parabéns Vamos Vamos continuar Você tá fazendo um ótimo trabalho Obrigada Obrigada Agora cadê o médico? Aqui Com licença Preciso ver o médico Com licença O que tá fazendo? Olá Tudo bem? Eu sou a doutora Shirley Pera um pouquinho É, você só trocou de roupa É a mesma pessoa Sim, mas Eu... O hospital é meu, né? Aí por enquanto eu tô com contenção de custos Eu mesmo faço tudo Eu sou a recepção... Ah, só um minutinho Trabalhando... Ué, a mesma coisa que você tava fazendo lá Você colocou aqui, tá? É que eu trabalho muito aqui nesse hospital, entendeu? Mas peraí, dona Shirley Você não acha que... Dona não Doutora Shirley Mas eu acabei de te chamar de dona Shirley Não, eu sou doutora Porque lá eu era recepcionista Aqui eu sou doutora, entendeu? Ah, tá E aqui, ó, estão meus pacientes Veja aqui, estão todos bem acomodados Peraí, o que que é isso aqui? Tem uma caveira na... Ah Uma caveira, é um absurdo Não, calma Pessoas já... Não, 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 não Abandonadas Não, 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 não Deixa eu explicar Eu pego essas caveiras aqui E deixo elas em frente ao paciente Por quê? É pra eles terem, assim, um estímulo Pra não morrer Porque daí eles vão ficar igual a essa caveira Se eles morrerem Então é um estímulo Você acha que esse é um estímulo? É um estímulo Não, esse aí era o trabalho que a senhora deveria estar fazendo Dá licença, que tem um paciente aqui Ah, desculpa, eu tô gritando no local, né? Tô gritando, desculpa Ah, deixa eu ver como a senhora cuida de doentes Pode deixar Bem, deixa eu anotar aqui primeiro Olá Pera um pouquinho O hospital aparentemente limpo Porém poucos funcionários Até agora havia apenas um Que está fazendo a função de todos Não, mas... Um absurdo Não, mas eu tô fazendo corretamente Quer ver, ó? Vamos ver É, oi, tudo bem? O senhor tá bem? É claro, né? Que se tivesse bem também não tava aqui no hospital Tava num parque, num shopping Alguma coisa assim, né? É, realmente Não se preocupe que eu vou curar o senhor O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Minha bola de cristal Diz que o senhor tem apenas um enjoo Tome este medicamento aqui Que eu vou dar ao senhor Pronto O senhor? Não ficou bem não, senhor? Calma, pera um pouquinho Senhor, espera um pouquinho ali Vai, Verena, vai Não, 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 não Calma aí, doutora Shirley Ai, foi pouco medicamento O quê? Não Por quê? O que é que eu estou observando aqui? Cura Cura, não A senhora utilizou uma bola de cristal Ué? Uma bola de cristal Pra ver se o paciente tem alguma coisa Como que eu vou saber? Só com bola de cristal mesmo Não, não é isso que médico faz, gente Olha, o senhor vai pegar um atestado, então, né? Já que o senhor não conseguiu se curar Vou dar um atestado Pro senhor ir pra casa Ah, tá vendo? Ficou bem, pode ir Ah, ele ficou bem mesmo Ficou, porque é atestado, né, Gabi? Pegou o atestado, não vai trabalhar Deixa qualquer um feliz Deixa qualquer um feliz O senhor derrubou sua caneta no chão É que eu fiquei embasbacado com tudo que eu vi Agora o senhor Então, pera Utiliza método peculiar, porém aparentemente funcional Funcional É isso mesmo Agora aqui, ó Essa daqui, Gabi, do meio Teve um traumatismo craniano Mas já tá se recuperando Pela sua bola de cristal Exatamente Já está se recuperando Esta daqui, ó, também Bateu a testinha E deixa eu mostrar aqui, ó Quebrou os pezinhos, tá vendo? Mas ela falou que quebrou os pés Ou a senhora viu na bola de cristal? Eu olhei o pé dela E vi que tava um pouco torto Falei, vamos enfaixar Quem enfaixando pode ser que volte ao normal Ela não disse que não Também não disse que sim Mas logo, rapidamente, eu enfaixei os dois pés dela E ela tá deitada aí e tá tirando o cochilo, entendeu? Agora, esta primeira aqui Que tá aqui Só tava com sono mesmo Não tinha lugar pra dormir Fica à vontade Amiga minha Olha, anos Não, ó, doutora Shirley Isso é um absurdo Por quê? Isso aqui é um hospital No hospital existem muitos vírus, bactérias no ar O hospital é de quem? O hospital é da senhora Mas eu estou aqui para fiscalizar Então, o hospital é meu Eu faço o que eu quiser Não, não, não Tem coisas que eu não faço Minha amiga vai dormir na cama, sim Isso é perigosíssimo Eu vou anotar Eu vou ter que tomar nota Ela convida amigas É Pois acha que o hospital é um hotel Não, não bem isso Mas é meu É o que tá parecendo Era minha casa Você acha que eu durmo onde? Quando você vai anoitecendo? Ixi, tá no bom ou não, tá Eu falo, vai pra casa Vai pra casa Porque também tem minha privacidade, né? Então eu toco todo mundo mesmo A senhora dorme aqui, então? Durmo Eu transformei em hospital Mas a casa continua sendo minha Mas assim, não se preocupe Vamos aqui Que agora o senhor vai conhecer a sala de cirurgia Ah, sim, muito importante Caso algum paciente precise de algo mais sério Precisa ter também essa função Sim, vem, me acompanha Claro Ah, aqui está a sala de cirurgia Só um momentinho, por favor Aqui Licença Não Calma aí, calma aí Calma aí, doutora Shirley Estou pronta Espera, espera, doutora Shirley O quê? Você primeiro falou que era recepcionista Sim, eu sou Depois a senhora falou que era a doutora responsável por atender o pessoal Sim, eu sou também A senhora está falando que também é a cirurgiã? Sim, médica cirurgiã Eu vou te mostrar como eu atendo as pessoas aqui, né? Claro Eu vou até pegar essa menina aqui, porque eu estou achando que ela precisa de uma cirurgia Mas que cirurgia, doutora? Não sei A bola de cristal falou que eu podia fazer cirurgia em qualquer um, se eu quisesse Meu Deus É só, deita aqui, por favor Ela tem uma cara de emburrada, ó Eu acho que precisa de cirurgia mesmo Vou colocar ela aqui, ó Aí eu fecho aqui Anestesista Eu mesmo, anestesista Você O que está fazendo? Não Não, doutora de cirurgia Shirley É anestesia que eu dei nela Eu não tenho aqueles negócios Não me deixaram comprar, menino? Ó, OMS Ou sei lá o que Diz que era proibido Comprar anestesia Aí eu falei Preparo a minha É batata Ah, mas o senhor achou que eu não ia lavar as mãos? Muito enganada Ah, bom Aqui, vou passar o sabão aqui na minha mão Muito importante, a senhora lavar as mãos Olha onde tá o sabonete A senhora é equilibrista ainda por cima Eu sou, sou Agora eu venho aqui, ó E vou Ai, troquei só Ah, não preciso Agora eu venho aqui Pode me ajudar, por favor? Tá falando com quem? Com você mesmo O quê? Comigo? Lupa Não, Shirley Lupa Espera um pouquinho, tô tão nervoso Aqui está, doutora Shirley Tesoura Tesoura, tesoura Aqui está a tesoura Cola 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 Cola? Cola, rápido Claro, cola A senhora é a doutora Deve saber o que está fazendo Aqui está a cola, doutora Prontinho, prontinho Já finalizei Já Que bom, que bom que finalizou Aqui, ó Fiz uma carta Faz tempo já tá fora de moda, né? Mas eu consegui, ó Fiz umas colagens aqui na carta Vou até tirar esse negócio aqui, ó Pro senhor me ver melhor Fiz umas colagens na carta Não tava enxergando direito Porque eu tive que fazer uma letra miúda Por isso a lupa, né? Aí cortei a carta e colei A senhora tá falando que você não tava fazendo nada no rosto da paciente Não Por que eu faria alguma coisa? A senhora foi ali pra cortina Primeiro deu anestesia na moça Eu achei que você ia... Gosto de privacidade Eu gosto de privacidade pra escrever minhas cartas Você todo esse tempo tava apenas fazendo uma carta? Sim, sim Mas não se preocupe Querida, pode levantar Viu? Tá ótima Agora eu vou fazer a cirurgia do senhor Não, não O senhor tá precisando Não tô Pera aí Não tô Doutora Pá, pá, pá Muito bem Fala demais esse homem aqui, viu, gente? Mas assim que ele acordar Ele vai estar ótimo Prontinho A cirurgia foi um sucesso Pode acordar Isso Calma, calma Com muita calma aqui, ó Toma as suas muletas Pronto O senhor tá se sentindo bem? Me sinto, me sinto bem Ah, que... Pera aqui O quê? Quem tá falando isso? É você Minha voz O que que tem? Por que minha voz ficou assim? Ah, deve ser efeito da anestesia Mas vai passar, viu? Mas eu tinha o quê, gente? Então, eu abri a sua cabeça Minha cabeça Foi necessário Foi necessário Pra quê? Pra ver se tava tudo em ordem Porque não parecia Na hora que o senhor chegou Que eu fui pegar a bola de cristal Pra ver o outro paciente Ela falou um pouco do senhor Que o senhor... Aí eu falei Vou fazer uma cirurgia na cabeça dele Abri O que que tinha? O que tinha? Nada Absolutamente nada Nem o cérebro? Não, tinha o cérebro Ah, que bom Mas não tinha nada além disso Daí eu fechei de novo Aí eu... Por causa do efeito de abrir a cabeça E da paulada da cirurgia Aí o senhor fica assim Falando um pouco mais fino E também perde um pouco A força nas pernas Mas dentro de dois ou três meses Volta ao normal Dois ou três meses? É, isso também é efeito da cirurgia Mamãe, doutora! Isso Pode ir, tá? Que o senhor tá assustando os outros Meu Deus Meu Deus Pode ir, tá? Aliás, não só o senhor Vai todo mundo embora Porque, ó, pelo horário Dá licença Eu tenho que fechar aqui Isso é um absurdo Doutora Shirley Só reclamo, hein Pode ir, pode ir Eu vou fechar essa espeluca, viu? Pode deixar aqui Eu mesmo vou fechar essa porta Ai, pronto Gente, venham Venham, venham Isso não é certo Venham Ah, nossa Foi um dia super estressante Ei, ó, pessoal Pode ir embora vocês também Dá licença, não Tá pensando o quê? Gente, esse povo não tem hora, não Que isso, gente? Agora sim Eu durmo com os olhos abertos Acabou! E hoje nós Na verdade, a Chi Transformou a casa-mansão Num super shopping Aqui estou eu Eu sou um empresário Muito importante Famoso por comprar vários shoppings Ah, é? Eu compro shoppings Mas é claro Apenas quando eles são muito bons, né? Ah, claro que sim Então vamos adentrar o meu shopping Porque fui eu que fiz Deixa eu abrir aqui Aham Ah, peraí Ah, precisa digitar código? Sim, precisa Seu shopping é realmente É, tem muita segurança Muito seguro Muita segurança Vou até fechar a porta Claro, claro, claro De tão seguro que eu vou É, só uma coisa Que o seu nome é qual? Meu nome é Shirley Shirley Isso Ah, difícil nome, hein Não, não é bem fácil Minha mãe colocou esse nome Porque era fácil Pra eu falar quando era criança Aqui estamos Na nossa floricultura, né? Quer dizer, na minha floricultura Esse daqui é o nosso funcionário Querido Folha Você que montou esse lugar aqui? Eu que montei Poxa vida, dona Shirley Esse lugar realmente é muito adorável Tem plantas de todos os tipos Ah, ah, ah Esse é o Folha O Folha É, ele é o responsável aqui Ele cuida dessa loja Ah, falou o Floyês É, ele é assim mesmo Mas se você precisar de alguma coisa Ele tá aqui Vende tudo certinho Ele tira qualquer dúvida que eu precisar? Qualquer dúvida De flores Ah, eu tenho uma dúvida aqui É, pra eu levar uma calopsita Qual que seria o melhor? Tá, é Obrigado pela dica Ele é bom Eu não entendi Vamos conseguir aqui em frente no shopping Vamos, vamos seguir Aqui está a nossa funcionária segurança É a Tomata Olá Tomata Olá Tomata, tudo bem? A Tomata? Desse tamanho Segurança Ela é Ah, ela tá super segura isso aqui Cuidado que ela é Ah, que bonitinha Ah, que bonitinha Viu? Até se escondeu, né? Gente, me deu um chute Exatamente A Tomata, ela é assim Ela é bem nervosa Então Ela é forte mesmo, né? Segue no caminho certo Desculpa, viu Tomata? Vamos seguir em frente aqui, ó Ah, vamos, vamos Dona Schiller Por favor Schiller não Schirley Ah, Schiller Desculpa Nome difícil da senhora Aqui está a nossa loja De eletroeletrônicos Vendemos videogames Controles Tablets Câmeras fotográficas Computadores E tudo mais Poxa vida Esse aqui é o nosso funcionário O nome dele é Robô Por quê? Ele tá roubando as coisas daqui? Ah! Ai, piadas de empresário Piadas de empresário Eu também concordo com você Ele diz que você é muito sem graça Olha, ele fica feliz E ele acende até essa luminária Na cabeça dele Engraçado, né? Bem, dona Schiller 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 Eu preciso ver mais coisas para saber se realmente este shopping está... Tá, tá, tá Vai, vai, vai Anda então Aqui é uma loja onde nós vendemos coisas pra festa Bexigas, bolos, bexigas, bolos, velas de aniversário, fogos de artifício Isso aqui é muito divertido Divertido também O nosso funcionário é o Nuvem Ele é bem... Bem zen assim, né? Ele é, né? Ó, olha que legal o que nós vendemos aqui Fogos de artifício Fogos de artifício, gostou? Tem esse daqui também, ó Que é muito legal Olha isso Tá pegando fogo? Tá pegando fogo? Ó, atenção Eu vou chamar o bombeiro Tomate Não, 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 não Ela não é bombeira, não E é Tomata o nome dela Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Por favor, a senhora precisa me impressionar Aqui está a nossa papelaria Aqui nós vendemos livros, mochilas, cola, canetas, lápis, papéis, roupas usadas Quem tem... Que incrível, dona Schitzer Não, Shirling Meu nome é Shirling Ah, Shirling É difícil o nome Poxa, muito bonito Tem mochila, tem livros Tem tesoura Tem mais mochilas E esse daqui é o nosso funcionário O nome dele é Fum Fum? Funcionário Eu não tinha pensado no nome pra ele Por favor, gostaria de um caderno Aqui está Oh, muito bem Muito obrigado Parabéns, passou no teste Isso, Fum Muito bem Ah, não Agora vai ter Não, desculpa Houve algum engano Eu não pedi, não Era só um teste Não, ele trouxe até a maquininha já Pra pagar Não, mas é que eu não tô precisando não comprar Ah, não tá precisando do caderno? Eu não quero caderno Ah, então não tem problema A gente coloca aqui E aí você paga pelo papel de presente, ó Que tá aqui até na sua mão Pode pagar pelo papel de presente Ah, tô sem o cartão Ele disse que aceita Pix Eu só vou fazer o Pix porque é realmente com Pix que eu vou comprar essa espelunca que a senhora está chamando de shopping Ah, é com Pix? É isso Vamos continuar então aqui, ó Por favor, dona Schirner Aqui está a nossa loja de brinquedos e roupas infantis Isso é um absurdo Isso é um absurdo Eu vou chamar Detetive Tomate Com licença Ei, volta aqui Segurança Tomata Ah, mas o que que tá acontecendo? É um absurdo O rapaz do caixa é apenas uma criança, apenas um bebê? Não Bebês não podem trabalhar Ele não é uma criança que está a pessoa do caixa Ele está no caixa, você não tá vendo não? Que ele tá até sentado aqui, ó Eu achei que ele era um cubo mágico de brinquedo Entendi, muito bom seus funcionários Cada funcionário com disco, seu ambiente Eu achei isso muito incrível Isso aí Tchau, cubo O nome dele é cubo Tchau, cubo Aqui estamos na loja de roupas da senhorita Uni Ela que faz as roupas É mesmo, muito prazer Eu não sabia que sorvete sabia fazer roupas O nome dela é Uni Uni o quê? Uni do Uni T? Unicórnio Ela é unicórnio? Tem um chifre de unicórnio na senhora Não, ela é um sorvete Não é um sorvete Ah, tá Se o senhor quiser, o senhor pode vir aqui experimentar uma roupa A gente vai fechar aqui Aham O senhor troca de roupa Abriu aqui Ah, ficou muito bom no senhor Terrível Então o senhor pode voltar pra lá Fechar Colocar sua roupa de volta Ah, meu Deus do céu Colocar sua roupa de volta Eu guardo essa O senhor se sente melhor agora? Terrível Mas essa é a sua roupa? Ter... É a roupa que o senhor tá Nossa, terrível, hein? Preciso me vestir melhor É, agora aqui você pode pagar pra senhorita Uni Não, pagar É que eu não vou levar, não Eu não gostei Ah, mas tem uma taxa pra uso Usou, pagou É, experimentar, né? Se não, já pensou Todo mundo chega aqui e fica experimentando Daqui a pouco a roupa tá toda suja Quem vai lavar, né? É isso que se faz A Uni, não Na loja é assim Então vai passar Pix também pra Uni? Eu vou passar Pegou meu Pix? É, dona Shirley Infelizmente terei que ir embora do seu shopping E não vou comprá-lo porque estou achando incompleto A senhora me mostrou lojas muito bonitas Porrei Praça de alimentação Não vi Parte de brinquedos Mas o senhor não quer esperar? Nós vamos agora pra loja de cima? Pra parte de cima? Parte de cima? Sim Ah, porque não disse antes, dona Sheila Vamos sim Shirley Meu nome é Shirley Desculpa, dona Shirley Aqui Por favor Tomata, segundo andar Oi Esse daqui Sabe quem é? Segurança Tomate É, esse daí é o Tomatô Tomatô? Tomatô Ah, tá Agora vem pra cá Muito prazer, Tomatô Vou te mostrar essa parte aqui, ó Aqui vendemos sorvetes, sucos, milkshakes e tudo mais Esse é o senhor sorvete E olha que ambiente incrível que nós estamos, ó Tem piscina aqui e tal Não pode entrar, viu? É proibido Proibida a entrada Sério? A câmera tá ali, ó De segurança Olhando Mas por que tem piscina e você não pode entrar? É, só pra ficar bonito Quando você vai em algum shopping que tem aquele negócio de água Você pula dentro? Não pula, né? Porque aquilo é chafariz Se fosse piscina e entrar Mas aqui é um chafariz gigante Então, mentira não tem Não vai entrar Se entrar, vai ser punido Gostei muito porque a loja de sorvete tem sorvetes e é vendido por um sorvete Isso mesmo Muito legal Ele é sorve Ele que deu ou a senhora que dá os apelidos? Eu que dou Não, mas que são meus funcionários, né? Entendi Então vamos continuar aqui, ó Eu não sei, hein, Dona Xilxi Não, Shirley Shirley? Shirley, é Ai, difícil o seu nome Aqui é uma hamburgueria, ó Como você pode ver, tal A gente vende batata frita, hambúrguer, milkshake Que legal, Dona Xisa Isso aqui Não, Shirley Isso aqui também é muito interessante O vendedor é o hambúrguer, né? É o Ambi, o nome dele Ambi? É Ambi Não deve ser Ambo? Não, Ambi Termina no B mudo Ambi 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 Dota frita Pode, você tem pagar Por conta da K Não, tem que pagar Você tava péssima Vai pagar com o Pix? Não faz parte da demonstração do local? Não, não faz Vou pagar com... O que? Meu bem, eu cheguei perto de você Tá assim, ó Pra ver se você vai pagar Ele vai fazer Pix, Ambi Eu vou fazer Pix, é Engasgado o Ambi A cara dele que ele fez, gente Ele fez uma cara? Fez uma cara assustadora Uma cara de quem me enganou Então vai, continuemos aqui, ó Tem mais coisas? Tem mais coisas aqui Ah, por favor, me mostre tudo, Dona Sheila Agora essa parte é uma parte muito divertida, olha De jogos, tá vendo? Olha aqui, tem jogos aqui e jogos aqui, ó É uma parte bem, é, de esporte, bem assim E aqui é o nuvem que guarda tudo, né? O senhor nuvem Gente, tem de tudo Se eu quiser dançar, eu posso dançar Se eu quiser tocar bateria, dá pra tocar bateria Se eu quiser jogar basquete, não tem bola Aqui é bola, o senhor tá... não tá vendo, não? Tem bola mesmo Tem bola Até mesmo o pimbolinho, eu amo o pimbolinho Tudo, tudo E se eu quiser jogar aqui, ó, nessa máquina de skate Também pode jogar É um jogo de skate, poxa vida, quantas coisas legais Muitas coisas legais E aqui também tem máquinas, ó, pra comer Alguma coisinha, algum petista Tem até um banco Que a galera pode sentar e ficar conversando Enquanto come, enquanto assiste uma partida Tudo certo Agora a gente vai conhecer o cinema do shopping O cinema do shopping Isso, mas antes Tem que fazer o pagamento aqui pro senhor nuvem dois Desculpa Tava tendo um engano, Dona Sheila Não, nenhum engano É porque eu realmente não... Continuo usando a bateria, viu? Cobra dobro Ah, não, aquela hora eu só tava testando os brinquedos Eu não... Ah, não tem teste de brinquedos aqui Ele vai fazer um pix, nuvem Não se preocupe que ele vai fazer um pix Tem bastante pix pra fazer aqui, hein? Tem, tem sim Agora aqui a nossa sala de cinema Que isso? Aquele cachorro, ele é o dono do... Ele cuida aqui da pipoca É o que cuida, hã? Tudo é o dog Dog? Dog Tem que demorar um pouco no... Dog Dog Não, demorou muito, não é? Dog Quase Dig Não Deixa pra lá, tá? Quando você é preciso ser educado, né? Eu sou educado Olá, boa tarde Gente Ele não está de muito bom humor hoje E queira descomprar o senhor dog Porque aqui tá muito sujo, tá vendo? A última sessão o pessoal deixou muita pipoca E ele que vai ter que limpar Então ele tá um pouco bravo por isso Essa sujeira talvez diminua um pouco o valor do shopping Que eu quero comprar, viu, dona Eixê? Ele desligou o telão Tá com raiva mesmo Até abriu as cortinas Ok Então é isso Esse é o meu shopping Que eu montei aqui na Casa Mansão Realmente E assim, o senhor tem que fazer os pics, né? Realmente Dona Shirley Muito... Ai, desculpa Dona Sheila Não, Shirley Tava certo o meu nome Muito completo o seu shopping, viu? Eu realmente fiquei feliz E... Muito bem Vou fazer uma oferta Porque sim, eu tenho interesse em comprar Vou pagar nele 400 reais Ok Vai fazer pics? Pics Ah, então tá Pode fazer o pics Dona... Shirley Shirley Ah, Shirley, é você Não sabe ler também, né? Eu li rápido É um nome estranho Muito bem 400 reais Parabéns Obrigado Então o shopping é meu Que maravilha Não, shopping não Você pagou a conta 400 reais Eu paguei o do 400 Não, pagou a conta Que usou lá os brinquedos Entrou no cinema Também Usou a roupa, né? Não Agora o senhor pode ir embora Não, era 400 reais Vou abrir a porta Não, porque assim Esse shopping Nunca esteve à venda Adeus Pois saiba que eu não vou sair daqui Viu, dona Sherla Você não pode entrar Eu fechei a porta Eu vou ficar aqui E ninguém vai me tirar desse lugar Peraí Isso é um absurdo Tomata Vem comigo Nunca E eu tô avisando Que daqui eu não saio de jeito nenhum Eu fiz o Pix Agora eu vou ligar o alarme Acabou Hoje, Gabriel Eu quero te apresentar Uma escola Aqui no Toca Life Nossa Não é a escola Que vocês conhecem? É, porque eu ia falar isso Eu já conheço a escola do Toca Life Não conhece essa escola, Gabriel A gente até fez uma história lá dentro A gente foi na faculdade Fez a formatura Mas essa escola é diferente Ah, é? O que que tem de diferente? A diferença, Gabriel É que eu transformei a nossa casa numa escola A nossa casa Uma das nossas casas, Gabi Ah, porque eu tava pensando aqui Onde vamos morar agora Tá aqui, Gabi Sério? Tá, eu quero ver Olha só, Gabi Como eu estou com uma pose de profissional Entendeu? Como você está chique Você realmente parece a diretora da escola Eu sou a dona e diretora dessa escola, Gabriel Muito bom E olha só a roupa que eu estou É, uma roupa de um rapaz que veio procurar emprego, né? Bem vestido Sim Deixa eu ver Não muito cheiroso Não muito É que eu vim correndo Ah, sei Acabei suando um pouco Mas, Gabi Você reparou aqui, na sala da direção? Gostou? Sim Que eu fiz A diretoria que você fez ficou muito bom Como você conseguiu transformar uma casa normal nessa linda diretoria? Muito trabalho e organização, Gabriel Parabéns, Chile Parabéns Eu gostei da mesa, do banco Dos detalhes ali dos armários, dos livros E da planta Isso Parabéns Posso ir embora? Não Não, tem mais Você não vai conhecer a escola que você vai trabalhar? Ah, eu vou trabalhar, né? É hoje, já Não veio me pedir emprego? Vem, por favor, me dá emprego Ah, tá Então vem, aqui, ó Ando Aqui, Gabriel Esta daqui é a área da biblioteca Ah, que bela área Aqui os alunos, eles podem Ler livros Fazer suas lições Ler livros Fazer pesquisas aqui no computador da escola Ótimo Vou aproveitar aqui e já vou jogar um jogo Não Não, não, não Por quê? Estes computadores não estão aptos para jogos Ah, desculpa Só para pesquisas Tá Assistir vídeo do Gabriel Chile, posso? Pode Veja bem, olha os livros que eu coloquei Muitos livros, vários livros Para pendurar as mochilas, ó Ah, que legal É uma área escolar, ó O aluno pode se sentar aqui Abrir um livro E fazer uma leitura Ah, que legal Gostou? Gostei muito Muito bem Parabéns, Chif Ficou um cantinho muito bonito Ficou Continuando aqui Me segue, por favor Claro, claro É direto Posso chamar de Dir? Não De diretora? De diretora, por favor Completo? Dona diretora Dona diretora? Dona diretora E se for só o do de chi? Não Que é dona diretora de Chile Não, nada disso Pode deixar do de chi? Não Te acompanha Dona diretora Aqui, ó É a sala de aula Ah Aqui onde o senhor vai dar a aula Seus alunos ficarão sentados aqui, ó Ah, legal Gostou? Amei, amei Ali tem a parte Por favor Chile e sente-se Não falei que era para ficar de pé Não, mas é que eu Sente-se A aula é minha Quem manda na aula sou eu Não, mas é que acontece Isso, quando quiser falar, levante a mão e espere sua vez Então, mas é que acontece Na aula de hoje Sente-se Não, mas é que Na aula de hoje Aritmética Vamos aprender história Você nem sabe o que é aritmética Eu não estudei para hoje Ah, então o senhor é um professor que não sabe o que diz, né? Claro que sei, que eu sou professor de educação física De quê? Educação física Eu não sabia que eu ia Não tem essa aula de educação física aqui Eu não sabia que ia ter que dar aula de matemática Aqui é uma escola para crianças Você precisa saber matemática Português Ciências Geografia Olha como eu pulo História Artes E é isso Estou sem palavras Não sei dar aula disso Vem aqui Melhor eu ir embora Não, não tem para onde você sair Eu sei ensinar a fazer vídeos no YouTube Quer? Não, essa escola não é para vídeos no YouTube Ah, droga Vai para lá Aqui é a área da diversão, né? Ah, que legal Uhul Diversão Pode comer maçã Maçã É o morango Maçã Pô, uma maçã Joga o jogo Uhul Passo a fase Vou jogar os dois ao mesmo tempo Ah, que legal Agora eu venho para esse banquinho aqui Ah, e também vou comer guloseimas Olha, ele deixou aqui Uma bala verde Sempre a verde que sai Hum, estava uma delícia Vou pegar mais guloseimas Aqui tem um armário É, senhor Gabriel Eu estou comendo as guloseimas Nossa, muito bom mesmo O senhor pode terminar aí É muito divertido esse local, viu, diretora? E voltar para... Para... Eu não quero mais ser professor Eu quero cuidar da parte da diversão Não, mas vem aqui Eu quero te fazer uma proposta Ah, uma proposta Você não falou de pegar bala? É, eu estava comendo Não, devolve aqui Tira isso das suas mãos Mas eu nem passei ainda Vem, 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 vem Nossa, nem deixou eu salvar o jogo Muito bonitinho essa escola, viu? Eu, como uma mulher de negócios, Gabriel Gostaria de te propor Porque o senhor me deu uma grande ideia agora Ah, é? É Ah, esse sou eu Pede ideias, eu dou Não pedi Mas o senhor falou uma bobeira Que pode ser muito boa Bobeira? Quando o senhor disse, senhor Gabriel Para darmos aulas de YouTube Sim Eu acho que podemos transformar essa escola Numa escola para YouTubers Ah, boa ideia Vou precisar de você, senhor Gabriel Como é de mim? Para saber o que eu preciso O senhor não é o professor de YouTube? Ah, não Como assim? Eu disse que eu sabia fazer Não disse que eu sabia ensinar Cada coisa no seu lugar Ué, mas eu estava pensando Venha, me acompanhe Acompanhe Essa parte aqui, ó Poderíamos colocar para os alunos editarem vídeos Ah, seria uma ótima ideia? Né? Usar esse computador para edição? Ótima ideia Ótima ideia Ótima ideia E aqui, senhor Gabriel, venha Vou Poderíamos colocar um fundo verde E algumas câmeras O que o senhor acha? Acho que é uma ótima ideia Acho que é uma ótima ideia Acho que é uma ótima ideia E aqui, senhor Gabriel Poderíamos manter esse espaço divertido Para que os alunos possam Realizar os vídeos aqui dentro Realizar o vídeo? Porque precisa de local para fazer vídeos também Se não quiser utilizar o fundo verde Pode vir aqui e utilizar toda essa diversidade de diversões Não gostei Vou manter essa parte como intervalo Porque afinal de contas todos precisam de um intervalo, né? Não gostei da ideia Mas a ideia foi sua Não Foi Péssima ideia eu tive Porque se tirarmos todas essas coisas Para começar a ensinar outras coisas E a parte de matemática, geografia, história, ciências Isso aí também precisa ser ensinado Nem só de YouTube viverá o homem Mas isso, Gabriel Nós vamos... Se bem que o Toca Life Isso que eu ia dizer Tem outras escolas aqui? Ah, isso é verdade Mas escola para YouTuber não tem nenhuma Aí sim, aí, 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 aí sim Porque aí vai ter a escola normal, né? Isso Que todos precisam frequentar E também a parte ter a sua escola para YouTubers, né? Ter a sua escola para YouTubers Tá aí Que grande ideona E eu vou fazer o quê? Que ideota Digo, que ideona Aqui, Gabriel, ó Fundo verde Fundo verde, pronto Gostou? Gostei Para games Games Dá para fazer gameplay Já tá bom já? Já Não Você vai filmar com o quê? Vai filmar com lápis? Ah, precisa filmar, né? Precisa de uma câmera, né? Calma, calma Que eu tenho tudo sob controle aqui Gabriel Aqui está A câmera de foto? Ela filma também Mas é vídeo? É, filma também? Filma Tem certeza? Uhum Diretora, eu aceito trabalhar aqui Com uma condição Acredito que é algo muito simples E a senhora vai concordar Pode dizer, meu caro rapaz Nem preciso dizer Porque sei que qualquer um toparia Para trabalhar aqui Eu quero 95% da escola para mim O quê? Jamais Dessa câmera Como jamais? Eu posso fazer também Porque o senhor não sabe Eu também tenho um canal no YouTube Muito bem sucedido Estamos chegando a quase 5 inscritos E isso já é o suficiente Para ensinar os alunos Não Sim 5 inscritos são 5 inscritos Não dá para, né? Desprezar Claro que não Porém Se não fosse a minha ideia A senhora não teria nada disso Então eu vou Para a justiça Cobrar os meus direitos O quê? Então nos vemos na justiça Senhor meritíssimo Venha em minha própria defesa Acho absurdo, meritíssimo Estarmos aqui hoje Falou que não é minha vez de falar Lógico, não é sua vez de falar, né? Desculpa Senhor meritíssimo, senhor juiz Venha em mim Tinha mais o que fazer Viu, senhor meritíssimo? Mas a partir de agora Ficarei quieto Para deixar A professora Shirley falar Viu, Gabriel? Se você continuar me atrapalhando Você vai preso Por desacato à autoridade Senhor meritíssimo Venho através de mim mesma Requerer os meus direitos Da minha empresa De YouTube Desse Toca Life Onde o senhor Gabriel Sentado Ali Quer tirar os meus direitos Bem, meritíssimo Eu tenho algumas perguntas Para fazer Para a acusada Diretora Shirley Diretora Shirley É verdade que a senhora Me chamou para fazer Uma entrevista Para a sua escola? Sim, meritíssimo É verdade Diretora Shirley É verdade que Enquanto a senhora Apresentava a escola Eu dei uma ideia Diferenciada? Não é tão verdade assim Senhor meritíssimo Como não é tão verdade assim? Quem é que deu Diretora Shirley A ideia De transformar A escola Numa escola Para youtubers Bom meritíssimo Quem deu a ideia Fui eu mesma O quê? Ele apenas disse E está gravado Que ele só sabia Dar aulas de YouTube Aí então Eu tive esta grande ideia De transformar a escola Numa escola para youtubers Aqui está a minha documentação Senhor meritíssimo Veio parar na minha mão Eu tinha que fazer Alguma coisa com essa folha Claro que sim Meritíssimo Tem algumas perguntas Sim para o acusado Ai, ai, ai Perguntas aí Senhor Gabriel É verdade Que o senhor Foi por livre E espontânea vontade Até o meu Estabelecimento escolar Para conhecê-lo E plentear Um trabalho Sim É verdade também Que o senhor Estava dizendo Que só sabia Falar sobre YouTube E não sobre matemática Aritmética Ou geometria É verdade? Por quê? Por acaso Eu preciso saber tudo Dessa vida? Claro que não Senhor meritíssimo Não foi isso que eu disse Ela está querendo dizer isso Senhor meritíssimo Protesto Senhor Gabriel Sim Quando eu dei a ideia De criar a escola de youtubers O que o senhor disse? Não é verdade Que o senhor disse Senhor Gabriel Que não seria professor Porque o senhor Não sabia Ensinar Apenas Fazer Pega a minha mão Aqui Pergunta Foi muito longa No número de retenção Sinto muito Perguntas mais curtas Por favor Senhor meritíssimo Termino aqui A minha Defesa Contra o senhor Gabriel Não tendo mais Nenhuma pergunta Já que ficou claro Que o acusado Tem que ser Preso Oi? Injúria E difamação Preso? Como preso? Agora ele vai dar o veredito Gabriel Se ele apertar o azul Me dá mal Se ele apertar o vermelho É você Vixe Ele falou que Até agora Não entendeu O que nós estamos querendo Mas ele vai dar o veredito? Ele não sabe pra quem que dá Ele vai dar sim Se ele der o veredito pra mim O que que acontece? Ele vai dar o veredito Ganhei Ganhei Você é culpado Gabriel Olha ali atrás Culpado Não Não Eu ganhei Opa Ah Você fica aqui agora Você é a culpada então Não Não Senhor meritíssimo Culpada Culpada Não Os dois Rumo aos dois Não Senhor meritíssimo Não Não Pra onde o senhor está levando a gente? Ué Pra onde a gente está indo? Senhor meritíssimo Não Calma aí Não empurra não Não O que? O que é isso? O que está acontecendo? O que? Presos Você viu o que você fez Gabriel? Mas preso por que gente? Eu fico com a cama de baixo Não Chile Não Deixa eu ficar Você sabe que eu caio Não Não quero saber Eu vou ficar na cama de baixo Vou dormir no banquinho Acabou Hoje Gabriel Eu transformei uma das nossas casas Dessa vez a casa neon Aqui ó Essa cor de rosa Certo Embaixo Em um McDonald's Nossa Mas Gabriel Como eu sou uma pessoa assim Dos meus próprios negócios Sim Esse é o Gash Donuts O Gash Donuts O Gash Donuts O que é o meu próprio nome né? Claro Você Não acho que Acabei de criar Você acha que não está Meio parecido com o original Imagina de forma alguma É o que? Gash Donuts Gash Donuts Esse daqui ó Gabi Conforme a placa aqui ó É o Gash Donuts Se você está lá fora Viu A porta automática ó Nossa Que cheirinho bom Cheirinho bom Cheiro de lanche Exatamente Hum Onde será o E? Ninguém vai me atender Nessa espeluca? É assim que você entra no Mac? Alguém vai te atender? Ah não Não é Não é assim É verdade Então você vai Entrou no estabelecimento Gabriel? Já procura o caixa Já vai conhecer Exatamente Certo Vou procurar o caixa Onde está o caixa Você viu o caixa? Olá Você viu o caixa? Olá Você viu o caixa? Você viu o caixa? Nossa Eu precisava ter colocado no segurança Porque se tem um doido Que entra assim no McDonald's Começa a fazer isso Tem que pôr pra fora Pois eu acho que já tem um grande erro aqui Na sua bela casa de McDonald's Ah como é o erro? Está faltando uma placa sinalizando caixa Mas tudo bem Eu vou procurar o caixa Nossa É muito grande? Olha aqui ó G.S. Donald's Você caprichou mesmo? E aí O banheiro O caixa deve estar por aqui Gabi Eu aproveitei e fiz as minhas necessidades Sai daí Gabi Olha o banheiro que eu fiz viu Pra ficar isoladinho Ficou bonito Gostou? Gostei Aí você vem aqui ó Tu 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 E já fecha a porta Porque aí você tem sua privacidade É privacidade mais ou menos Por quê? Porque enquanto faz a coisa aqui Não tem parede nenhuma Separando o lanche Então as pessoas vão sentir Cheiro esquisito A parede é imaginária Né Gabriel? Só que a life é assim Sai daí Vai Vai procurar o caixa Vou Mas foi pro lado errado Você percebeu que é tudo Amarelo e vermelho Que é uma identidade visual Que eu criei Você criou Da minha cabeça Da gastidona Não tá copiando não Não Ah aqui Olá Olá Tudo bem? Qual vai ser o seu pedido? Vem com a maquininha na mão já Ué É assim mesmo Qual vai ser o pedido? Olá Você que é a dona daqui? Eu sou Quer um lanche? Eu vou preparar aqui ó Deixa eu ligar Pode ir falando Enquanto eu tô preparando Claro Primeiramente eu queria Parabenizar Porque o que eu vi até agora Tá quase tudo bom Por quê quase? Ah Faltou a parede no banheiro Faltou uma placa indicando caixa Mas Gabi As paredes são imaginárias né Aqui você faz o seu pedido Entendeu? E eu já preparo Eu gostaria por favor De uma pizza de mozzarella Ah Mozzarella eu amo Não Mas aqui é lanche Não tem nada de pizza Lanche? Deixa eu ver se a carne tá queimando Não Tá boa hein Lanche 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 Tá Deixa eu pensar Lanches e batata frita Mais o refrigerante Certo Que? Oh gente É refil aqui Porque eu inventei esse negócio de refil Entendeu? Já existe no McDonald's o refil também Existe? Existe No McDonald's o refil? Já faz uns bons anos No Mac? No McDonald's Refil existe Não tô falando sério? Não tô falando sério Tem McDonald's que tem refil Tem? É que você nunca quis usar Mas tem Me tira Tem? Eu não tô sabendo disso não É tem os lugares que tem Cheio Tem os lugares Mas no Mac não tem Eu acho Tem os lugares do Mac que tem Tem? Escreve aí nos comentários Lógico que tem Então aqui tem refil Eu criei essa modalidade no Brasil Ah perfeito Olha eu quero o seguinte Eu quero pão com presunto e queijo Não 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 Você falou que tem lanche Você falou que tem lanche? Nós temos um lanche que eu chamo de Gash Mac Temos o quarteirão com Gash Temos o Gash Chicken É por acaso você teria o Gash Taste? Posso criar Posso criar aqui Ah perfeito Vou criar Porque quando eu vou no McDonald's o que eu mais gosto é esse aí É então eu vou criar aqui pra você Com licença Aqui Desculpa que eu só consigo fazer as coisas aqui no chão Não pera aí a senhora tá jogando meu lanche no chão Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Faz parte do tempero? Faz 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 Aqui ó Saindo Um Gash Taste Com batata frita O refrigerante é ali Pode pagar Maquininha Ali aonde? Mas tem refrigerante do que? Aqui ó É aqui ó Que pega Tem refrigerante da sorte né O sabor ele é variado Sabor sortido Porque aqui tem muita higiene Se ficar aberto fica caindo o bicho Então Higiene conta muito aqui Eu não vou comer esse lanche Por quê? Porque a senhora jogou o lanche no chão Eu não vou comer um lanche que foi feito no chão Deixa eu experimentar pra ver se eu gosto Olha lá O senhor mesmo joga no chão Ai Come separado ainda Cada um Nossa Que incrível É um sabor único Um sabor que eu nunca experimentei em nenhuma lancheiria Agora o senhor paga aqui Ixi Não tô com dinheiro Eu sabia que eu deveria ter investido no segurança Eu vou chamar a polícia Calma não 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 Pera pera dona Qual que é o seu nome? Dona Shirley Shirley Donald Eu sou influencer Influencer quem? Eu posso fazer um stories Stories? Aham Quantos seguidores o senhor tem? Quatro Quatro mil? Quatro milhões Não quatro Eu, meu pai, minha mãe e um que eu fiz fake Não eu não quero nada de stories com quatro seguidores Vai ter que Polícia Não, pera, pera Polícia Pera Eu, eu, de repente, então eu posso pagar trabalhando aqui Aí sim Agora, agora vai, vai lá Vai pro caixa Aqui, né? Isso Tá E aí os clientes que vierem você vai atendendo Tá, tô tão animado, tô tão ansioso Ah, ele quer saber onde tá o filho dele O filho dele tá lá na parte Senhor, ele tá na parte dos brinquedos O nosso novo funcionário vai acompanhar o senhor Aonde é os brinquedos? Aqui, do lado Desse lado aqui Isso Tá Vamos, senhor Oh Ah, senhor E eu te digo mais, Gabriel Esse negócio de colocar brinquedos dentro de uma lanchonete Também foi criação minha Não existia E aí eu desenvolvi É que assim, quando eu era criança eu já brincava no brinquedo do Mac Então já existia na minha época de criança Mas você só sabe falar de Mac, Mac, Mac Não sei se você percebe, mas esse é um estabelecimento completamente diferente do Mac Cópia de McDonald's O quê? Que absurdo Que absurdo, senhor Até o jeito que você tá vestido é parecido, Chico É, você acha? Claro, o bonézinho do Mac Claro que não É um absurdo isso Senhor, pode ir até sua mesa que este funcionário vai atendê-lo E não se preocupe com seus filhos, eles estão em boas mãos Ai, senhor, desculpe, não vai mais acontecer Isso foi um... Volta pra lá, menino Eu? Isso, assim, às vezes depende do pulo Mas assim, a criança está bem Pode sentar na mesa A gente não controla a criança Não, não controla Pode voltar pra mesa, senhor Fique despreocupado, senhor Nada vai acontecer de grave Não muito, né? Grave Um pouco, às vezes, talvez Mas ele vai ficar bem Vai sobreviver Gabriel Vai atender os clientes, vai Tá, eu vou Deixa comigo, Chico Desculpe Já vai atender já Gab, ela tá esperando faz tempo Tá, tá Desculpa, sinto muito Olá, boa tarde Boa tarde Qual é o seu pedido? Saindo um Gash Donuts Com batata frita Tá no chão Pera, menina Pega, segura sua bandeja Pode pagar Obrigada Viu? Um sistema revolucionário Revolucionário A pessoa chega até aqui Faz o pedido Eu coloco o que ela pediu Dentro da bandeja Ela apaga Entrego a bandeja Pro cliente O cliente pega a sua bandeja Se direciona à mesa E come à vontade Assim que ele terminar Ele deixa a bandeja E sai pela porta Saticeito Isso daí, Gabriel Levou anos de estudos Pra mim, né? Pra eu conduzir Você sabe que quem faz isso aí É o McDonald's Não O McDonald's não Eu não sei porque você insiste Nessa coisa de McDonald's É porque realmente faz tempo Que o McDonald's Ele é o sistema Do McDonald's É assim Exatamente Imagina Fui eu que criei Todo esse sistema Olha essas cores Sabe o que significa Essas cores amarelas Sim, cores do McDonald's Não, cores que você olha Já sente fome Sente vontade de comer um lanche Entendeu? Assista Apenas assista Ok, eu tenho muito o que aprender Viu só? Olha, ela levantou sozinha Pegou o seu próprio refresco E sentou E ela pode tomar a vontade Saiu outro ali Ah, deixa que eu pego Não, deixa eu falar Que ela vai ter que pagar Ah não, é refil Pode tomar a vontade Implantei esse sistema de refil Que refil Porque assim A pessoa toma o refrigerante Se ela sente vontade De tomar mais Ela levanta com o próprio copo Igual no McDonald's Vai lá Não tem isso no McDonald's Eu vou fazer uma coisa revolucionária aqui então Eu vou ir de mesa em mesa Perguntar se está tudo bem Não Com licença Dona Shirley Oi menina Espero que você esteja gostando do lanche Fique à vontade Oi, você não pediu? Tenha É Não, pensando bem Realmente É melhor Se você for no Burger King Talvez vai ser até mais gostoso Do que essa espelunca aqui Mas não fala pra mim Gabriel Oi Shirley Você está falando para o cliente Em outro estabelecimento? Não Eu falei que o outro estabelecimento É Talvez Seja muito melhor Que aqui Mas eu não Me desculpe Me desculpe Como pedido de desculpas Ganha esse refil Vem Gabriel Na verdade ela não está ganhando nada Porque ela pagou Ela tem direito Você é esperta Fique à vontade Eu já tinha colocado a boca ali no canudinho Mas tudo bem Não vai falar pra ela Não, não fala nada pra ela E aí O que você achou Gabriel Do meu estabelecimento Único Aqui na cidade Não é único O McDonald's já faz Mas eu gostei que você pegou O Toca Life Dentro da sua casa E transformou em McDonald's Claro Eu não sei agora onde você vai dormir Porque esse cheiro de gordura Vai ficar pela casa toda Essa casa aqui É uma casa que eu uso Pra fazer coisas Negócios Então eu tenho uma própria casa E digo mais, viu Esse é o melhor estabelecimento da cidade E dentro do Toca Life Não tem nem um McDonald's Acabou de falar que é McDonald's Não Aê Eu vou comer aqui Não Vai ter que pagar Porque eu já apaguei Eu já apaguei Já apaguei com os meus serviços Eu vou fechar essa porta Não Eu vou fugir Aqui, tranquei Não pode sair Gabi Gabi Tchau Acabou Hoje o Gabriel vai aprontar alguma coisa Que eu não sei o que é Porque pela primeira vez O Gabriel montou algo aqui nesse Toca Life Sozinho Isso mesmo Geralmente é Shirley que monta uma casa E ela me apresenta Isso Na verdade todas as vezes é assim Todas as vezes Porém dessa vez foi diferente Eu fiz uma casa incrível Com uma proposta totalmente diferenciada Isso é o que ele tá dizendo, né? E eu quero muito apresentar essa casa Com proposta diferenciada pra você Que eu fiquei sabendo que você está interessada em comprar residências Estou interessada em comprar residências, Gabriel E não só isso Mas estou interessada também, Gabriel Em saber quem está assistindo e gosta de Toca Life Pra nós sabermos quantas pessoas aqui gostam de Toca Life Nós precisamos que você deixe o seu like Isso aí Que através do like a gente vai sentir se realmente vocês gostam de jogos assim ou não Pra gente continuar trazendo histórias aqui, certo? Boa! Gostam de Toca Life? Deixa aí nos comentários e também Escreve aqui no botão do joinha Não Eu inverti Clica no like Então vamos lá, Gab Eu quero só ver o que você fez A casa que foi escolhida Foi essa casa azul, Xi Isso Fecha os olhos Fechei Prontinho, Xi Eu estou tampando aqui pra você não ver ainda aqui desse lado Aham Ok Poder Essa aqui é a nossa entrada, tá bom, Xi? Essa é a entrada? Isso Essa é a entrada Ai, está gostoso aqui Mas hoje está muito sol Você está com uma roupa muito chique, né? Sim, eu sou uma grande empresária e eu compro imóveis na região, entendeu, Gabriel? Entendi E aí eu estou interessada neste imóvel que eu vi de longe Acredito que você vai amar a minha proposta Aham, quero só ver Vamos adentrar o primeiro cômodo e olha só a grande novidade Que isso? Que isso? Olha só É um chuveiro coletivo? Não Eu chamo de um super banheiro de tomar banho Mas o maior banheiro Você nem sabe o que você quer falar Calma aí O maior lugar de tomar banho do mundo do Toca Life Ai, Gab Que bobeira é essa? Olha que incrível Eu vou ligar pra você Não, bobeira não Olha só Quando você liga todos os chuveiros Olha só o que acontece Olha só quanta água sai aqui Ih, ih, ih E ó Você Não, 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 não Não toque E essa água que sai daí Ela não vai prejudicar ali os aparelhos eletrônicos? Não Ali em cima? Enquanto você toma banho Você não perde, ó Nenhuma programação da TV E nem do YouTube E você pode tomar aqui Desse Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pode ir ali atrás Olha só Você pode tomar banho até correndo Você ficou esse tempo todo fazendo essa bobeira aqui Ai, tem muito mais ainda pela frente Com certeza Agora eu imagino E é isso tudo aqui Depois Quer experimentar? Não Não quero experimentar nada Até parece Desliga isso daí pra não me molhar É uma proposta Nem apaga os chuveiros Imagina que legal Se tomar banho em um chuveiro já é bom Imagina tomar banho em 15 chuveiros Péssimo, 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 péssimo E a conta de energia? E a água do mundo? Você não pensa nisso, não? Shirley, eu criei todo um sistema Que toda a água suja que é captada Ela volta de novo e cai na sua cabeça Assim não há desperdício Que nojeira Por que que nojeira? Você acha que eu vou ficar desperdiçando água? E aí eu vou tomar banho com a água suja? Péssimo, péssimo, péssimo Quero continuar vendo essa Possilga Quantos lugares tem Possilga O que que é Possilga? Possilga, curral de porcos Lugar sujo, imundo ou inteiramente desorganizado É isso aqui Isso aqui é uma Possilga mesmo Acabei de ver no dicionário Estou correta Calma, calma, senhora Possilga Digo, senhora Shirley Um minutinho Tem muito mais pra te apresentar ainda Então eu quero ver Por favor, venha, venha, venha aqui Aqui, no próximo cômodo Olha só esse quarto banheira É um quarto muito divertido Porque você pode usar essa hidro E também usar essa hidro E ainda você pode deitar na cama Molhado, sim, é verdade Ah, mas eu não quero sair desse cômodo E fiquei com vontade de usar o banheiro Não se preocupe Você pode vir aqui, ó Temos um vaso sanitário aqui atrás Só abrir Sentar Não consegue nem sentar Sentar Que absurdo Ah, eu sei Mais absurdo ainda É saber que eu vou ter que desmanchar Toda essa porcaria Não, não vai pra quê Tá divertido Nada divertido Você deve ter achado Até sentei Sentei Porque caiu minha pressão Que porcaria, Adé Você deve estar achando um absurdo Porque não reparou numa coisa Enquanto você está sentado aqui, ó No vaso sanitário Você ainda pode mexer no computador Já é assim Porque o jogo não deixa você virar Não é legal? Péssimo O senhor está com algum problema? Alguma coisa assim? Não, problema não Porque o senhor tem uma coisa com água, né? Opa, desculpa Susto, achei que o senhor tinha dormido Não, essa aqui é a nova proposta que eu estou trazendo Que é tentar fazer o maior banheiro do mundo Transformado numa casa Então, não é a casa que tem um banheiro E sim, o banheiro que tem uma casa Péssimo, 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 péssimo Então essa é a sua proposta Essa é a minha proposta Essa é a minha proposta Ai, que absurdo Não, só falta o senhor querer me dizer Que tem uma cozinha com coisas de banheiro Porque daí sim seria um absurdo Calma, não, absurdo não, senhora Você não pode falar antes de ver Por favor, venha para... Opa, caímos na calçada aqui Vamos para o próximo cômodo Olha isso, olha isso Olha isso que legal Olha isso Sente-se, fique à vontade Sente-se Mas isso é uma privada, senhor Para que ter cadeira se podemos ter vasos sanitários É nojento isso Não, não, veja bem Nojento Isso aqui é o quê? Não, não, veja bem Nojento Isso é uma pia? Calma, espera, deixa eu te falar Nojento é se a senhora usar o vaso sanitário Ninguém falou que é para usar É só para sentar Por favor, né? Tenha modos Mas essa parte aqui é o quê? Dessa casa? Ah, então Pois é Aqui temos a pia, né? É Na pia temos muitas escovas de dente, ó Se eu quero escovar o dente Eu uso essa escova aqui Tchucu, 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 tchucu Cuspa aqui Lava a boca aqui Tchucu, tchucu, tchucu Dessa só Não Não Preciso Preciso Credo A senhora é nojenta Nojenta é o senhor Que mistura tudo Todas as coisas aqui na casa Não, como eu disse É uma proposta A proposta é Péssimo Péssimo, péssimo Para o banheiro ter uma casa Eu precisei fazer tudo isso E olha só que legal O que temos na geladeira Que geladeira? Tudo para o banheiro Gente, você põe o secador Dentro da geladeira Legal, né? Você sabe que isso estraga? Ó, ó Tá gelado Tá gelado Vai congelar Mas não se preocupe Porque é só vir aqui, ó E se aquecer Ou se a senhora preferir Pode vir nesse aqui Ou se preferir Pode vir nesse aqui Sabe que isso daí São piscininhas, né? Ela não é aquecida Então tá quente por quê? Não tá quente Porque isso é água gelada De piscininha de criança É? Péssimo, péssimo, péssimo Meu Deus Nada, galera Claro que não Como que eu vou gostar De uma casa banheiro? Quer dizer, de um banheiro casa É uma proposta Eu sei lá o que eu tô fazendo aqui Isso aqui é para você comprar O maior banheiro do mundo Gente, eu vou ver o que tem mais pra cá Vamos para o próximo combo Você tá curiosa, né? É claro que não poderia ficar Faltando banheiro para os pets Aqui temos todas as caixas de areia Que um pet precisa Eu nem sabia que isso aqui era uma privada É, é uma privada Eu achei que era um banco Não, 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 não Isso aqui, ó Se a senhora abrir Você pode usar Aposto que já aconteceu Em algum momento da sua vida Da senhora perceber Que não tem papel higiênico E não é o caso aqui, né? Porque o que mais tem É papel higiênico Isso, essa é a proposta Nunca mais você vai fazer Ei, esqueci papel higiênico Você não fazia isso para a sua mãe? Não lembro Eu tô tão embasbacada Que não dá nem para pegar papel higiênico Olha que legal Ó, você pode ir pegando Quantos papéis higiênicos A senhora quiser, ó Nunca vai faltar papel higiênico Nunca Que absurdo E ó, ainda tem essa parte aqui Que é o seu problema com água, né, meu senhor? Que o senhor tem Já percebi que o senhor tem um problema com banho Não se preocupe Toda água que vem para cá Passa pela privada Não, ao contrário Não, peraí Acho que eu fiz ao contrário mesmo Que nojo É melhor não usar a privada Ai, agora Mas tô vendo ali um sofá Então aqui tem uma sala, né? Isso Que eu vou sentar até aqui nessa poltrona Vamos aqui Porque aqui te apresento a sala Ah, aqui é uma sala mesmo Aqui é uma sala mesmo Porque eu acho que tava muito banheiro, banheiro, banheiro De repente aqui fazer uma sala Ai, eu nem sei o que dizer, viu, senhor? Não Não sei o que dizer Então espere até ouvir essa Aparentemente é uma sala, não é? Sim, claro que é Porém Caso você esteja muito apertada E não queira ir para outro cômodo Temos algo escondido aqui atrás Não, 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 não É o famoso vou usar o martinho e já volto Que absurdo! Que absurdo! Não é legal? Olha, eu tava sentada aqui do lado ainda Por isso que eu tava sentindo um cheiro ruim Não, não era isso Era assim Ninguém usou ainda, senhora É a senhora que... Usou sim Você não usou o banheiro com a água suja do seu corpo Que vai e vai pro mesmo lugar? Eu vou arrumar isso aí, senhora Vai arrumar nada! Não achou muito interessante? Não Uma das melhores casas que a senhora já viu? Péssimo, 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 péssimo Eu jamais compraria uma casa dessa Eu não sei que fosse pra derrubar tudo e fazer de novo Não, 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 não concordo Sentei Se é pra discordar, vamos discordar sentados É um absurdo, um absurdo daqueles mais absurdos possíveis Eu jamais compraria essa casa Vamos parar de lero, lero E por favor, eu preciso que a senhora me faça a sua proposta Não, eu não tenho proposta Eu vou te passar o meu... Não, não tenho proposta Nenhuma, eu vou embora desta casa É... Eu não tenho proposta e eu... Ai, minha barriga tá fazendo barulho Barriga, né? E essa casa que... Não, acho que eu preciso usar o banheiro Ah, precisa? Precisa E infelizmente eu não posso deixar a senhora usar o banheiro Por favor, minha barriga Antes que a senhora faça um pix Não, mas minha barriga tá doendo Moço, eu vou usar essa privada aqui atrás Não, 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 não Moço, você tem tantas privadas aqui Oh, pix São 100 mil reais para comprar a casa Gente, você não acredita que eu tô fazendo isso Negócio são negócios, né? Pronto, foi? Ah, entrou aí Dona Shirley Isso, isso Parabéns Espera Meu Deus, o que foi que eu fiz? Acabou Hoje, Gabriel, eu fiz mais uma grande transformação aqui no Toca Life Fez Peraí que o meu negócio tá caindo aqui pra trás Fiz Eu transformei a nossa casa da piscina Certo Em um hotel Em um hotel Maravilhoso Temos hotel aqui no Toca Life? Não Temos Temos Então por que você fez? Eu fiz um novo hotel, né, Gabriel? Porque eu acho que tem que ter diversidade aqui no Toca Life, né? E outra, você pegou uma casa e transformou num hotel Caiu de novo Gente, tá tudo bem? Não tá Acho que tá lá Minha cabeça emagreceu É isso, Gabriel E eu vou chegar nesse hotel querendo... Avaliar, se hospedar Querendo me hospedar Querendo me hospedar, mas eu sou muito exigente, viu, Shirley? É, né, Gabriel? Vamos ver se você vai me agradar Vamos ver, então Ai, como estou cansado Ai, como estou cansado Olá, senhor Boa tarde Bom dia Boa noite Olá, boa tarde Aqui, que é o hotel Isso É, o hotel Aqui Cheiro de mofo, hein? Cheiro de mofo? Deve ser o senhor Quer dizer, deve ser o senhor que está, é... é... cheirando algo que não é... Tá, tá, cheiro... é... eu quero saber o seguinte Tem lugar pra ficar aqui nesse hotel? Sim, sim, o senhor vai amar esse hotel É, bem Esse hotel é conhecido pela cidade toda Já faz mais de um dia que nós abrimos aqui esse hotel E a cidade inteira está... sabe por que é conhecido pela cidade? Por quê? Porque a obra não acabava nunca mais Ah, é? Nossa, mas vinha gente reclamando, 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 entendeu? E agora que ele já está pronto, o senhor é o primeiro a se hospedar nesse hotel Seja bem-vinda A senhora é estranha, viu? Como a senhora é estranha, estou suspeitando que talvez o hotel também seja estranho Não, senhor Porque geralmente as coisas se parecem com o seu dono Não, mas o senhor pode ver que está tudo funcionando aqui Olha só esse hotel Bem, 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 mas é isso... Só um minutinho, só um minutinho, senhor Alô? Hotel Gachi? Ah, sim, só um minutinho Posso reservar, claro Ah, vai ser um prazer tê-lo aqui Obrigada, tchau Continuando Então, eu estava dizendo que antes de eu pegar um quarto para ficar Eu quero ver como é a condição desse hotel Como estão as condições, entendeu? Ah, mas só um minutinho, senhor Eu só vou verificar se tem disponível quarto para o senhor, tá? Eu não sou a primeira pessoa a se hospedar aqui? Como assim você vai verificar se tem alguém no meu quarto? Senhor, regras são regras Eu preciso verificar aqui se temos vaga para o senhor Oi, voltei E aí, tem? Temos, temos um quarto Poxa, que sorte é minha Sorte, porque só temos mesmo um quarto Ah, só tem um quarto no hotel inteiro? Sim, só tem um quarto Nossa, eu estou com muito medo desse hotel Acho que eu vou embora Não, não, senhor, senhor, volta O senhor vai gostar Eu vou levar o senhor até o seu quarto Por favor, você vai ficar... Mala... Ah, bom, eu achei que a senhora ia fazer eu ficar carregando essa mala para baixo e para cima Deixa eu ver aqui Senhor, não tem nada dentro, viu? Ah, não? Sua mala está vazia Ai, não Só para eu saber, assim Eu vou guardar aqui mesmo assim, tá bom, senhor? Mamãe esqueceu de fazer minhas malas Ah, mamãe esqueceu, né? Esqueceu Deixa eu pegar aqui a chave para o senhor Aqui O senhor vai pagar como? Não, primeiro eu quero ver o hotel, minha senhora Não No hotel Não 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 Eu não vou pagar nada se eu não gostar do seu hotel Não, é assim que funciona Eu vou embora Não, é assim O senhor não viu no site, não? O hotel? Não vi O senhor vai pagar o quarto ou não vai? Primeiro eu preciso saber como está o quarto, minha senhora Oi Sim Temos um quarto Tá, eu vou fechar Ah, não temos mais Obrigada, tchau Era minha mãe Então o senhor vai ficar, né? É Pode pagar aqui, ó No débito ou no crédito? É, no trébito Tá Me acompanhe, senhor Ok, por favor Deixa eu ver Se eu realmente vou Aqui está o seu quarto Espero que o senhor tenha uma boa estadia Calma aí, esse é meu quarto? É Aqui, ó Temos um cofre Mas um cofre que a senhora abriu assim facilmente Como eu vou saber que isso aqui é seguro Se apenas um clica a senhora abriu? Senhor É muito fácil saber que isso aqui é seguro Eu lhe dou a minha palavra Aí o senhor pode pendurar aqui as roupas que o senhor não tem Porque eu já olhei na sua mala, não tem roupa nenhuma Já disse que mamãe esqueceu de preparar Certo Aqui temos uma televisão, olha só Que o senhor pode... Ixi Isso não está funcionando, viu, senhor Essa televisão não está funcionando? Ah, não está Eu vou ter que ligar para a NET Para a Claro Para a Vivo Para algum lugar Eu só pego no sono assistindo TV Mas vai continuar assistindo Só não vai ter nada passando Tá bom? Mas o senhor pode ficar à vontade O café da manhã é servido pontualmente ao meio-dia Infelizmente eu não vou poder ficar nesse quarto Tem um erro gravíssimo nesse quarto Que eu não posso admitir Qual é o erro, senhor? Estou vendo ali aqueles quadros e o cavalo está fugindo das montanhas Sendo que o correto seria que o cavalo fosse até as montanhas O senhor tem razão Prontinho, senhor Ah, muito melhor Melhor, o senhor tem toda a razão Muito melhor Pode dar mais cinco estrelas para nós no site Porque aqui a gente é assim Não, não é bem assim Fazemos o que o cliente pede Tá, mas a senhora me mostrou o quarto Mas eu quero saber o que mais esse hotel tem a me oferecer Ah, sim, vai, me acompanhe por favor Achei que a senhora não ia mostrar nunca Não, vou mostrar tudo para o senhor Ah, bom, ah, bom Aqui temos a parte das refeições Oh, refeição, amo E está tudo incluso, né? Isso que é legal Não, não Deixa eu já pegar o macarrão Vou anotar para o senhor Que o senhor comeu o macarrão Tem uma coisa Não está incluso o café da manhã, almoço e janta E se comer fora do horário, por exemplo Agora era para ter comido o café da manhã O senhor já foi direto para o almoço Tem uma multa Uma taxa extra Ah, mas é que eu não sabia A senhora não avisou Mas sim, o senhor tem que se atentar às regras do hotel Estava nas letras miúdas Ai, gente Então vamos continuar Aqui o nosso restaurante Certo Belíssimo restaurante O senhor pode ver Muito bonito O que é isso aqui? Isso aqui o quê? Um pato vivo para comer Não, não, não Isso é absurdo Senhor Eu vou salvá-lo É apenas uma peça decorativa Ah, o senhor tem uma multa Uma taxa também Por tirar peças decorativas do lugar Não, estou salvando a vida desse animal Isso não é um animal, senhor Uma peça decorativa O senhor vai ter que pagar a multa Está além da multa de comer o almoço na hora do café da manhã Gente, eu não sabia mesmo Não, perdão Eu vou colocar no mesmo lugar e está tudo resolvido Não, não está nada resolvido Vai ter que pagar Só por ter tocado Vejo que a senhora gosta de colocar esculturas que parecem consigo Ah, isso é uma homenagem aos hóspedes Não toque Vai ter uma multa também Ô, gente Não, eu esqueci Multa por ter tocado Ai, gente Me desculpe É Objetos decorativos Me desculpe Objetos decorativos Já são três multas já, viu? Só nessa passeada Se fosse o senhor tinha ficado no quarto Eu vou embora desse lugar Não, não, não Tem multa se for embora também Que agora tem que ficar Sério? Meu Deus, eu devia ter lido aquele contrato Devia, devia sim Agora vamos continuar Temos uma música aqui Posso cantar? Trocou de coisa? Estou tentando aqui Quatro, cinco Isso Estou escolhendo a música que eu prefiro Sete multas Porque não é o senhor que escolhe a música Que é o hotel que escolhe Caso o senhor tenha o desejo de trocar de música O senhor tem que falar comigo E eu venho até aqui e aperto o botão Mas a senhora já estava aqui o tempo todo? Mas o senhor não me pediu Esse senhor não me pediu mesmo não Então Vamos continuar Senhor conhecendo o hotel Vem, senhor Tá, é claro Aqui temos um ambiente Para lazer Finalmente E brincadeiras É preciso pedir antes de tocar? Não, pode tocar Ah, infa Que bom Olha que divertido isso aqui Agora eu vou cobrar as fichas do brinquedo na sua estadia Não se preocupe que eu coloco na conta do hotel A senhora falou que podia tocar Não pode Só que tem que pagar Ué Senhora Ai, senhora Não gosto de você, senhora Não Tem multa se não gostar da dona do hotel Estava lá nas letras miúdas É bom o senhor começar a ler bem esses contratos Eu preciso, eu preciso ler mesmo É, vem, senhor Continuamos aqui A nossa estadia Senhor Ai, isso é um absurdo Absurdo Alguém me ajude É um absurdo Esse, esse Eu estou me molhando Isso Ai, ai, ai Olha isso Senhor Existem roupas apropriadas para entrar na piscina É, mas Caso não entre com a roupa apropriada Tem uma multa Então o senhor vai ter mais uma multa para pagar Continue aqui pela beirada, senhor O senhor não está com a roupa apropriada Mas é que eu estou todo molhado E olha, não fui eu Eu tropecei Ai, eu não tenho como que o senhor é tonto Olha aqui, senhor Essa é a piscina do hotel É, eu vi Eu aprovei Aprovou, né Eu aprovei Aprovou a piscina Na verdade, eu aproveito a geladérrima Gelada? Uma coisa eu vi no site Que estava falando que a piscina é aquecida E é aquecida Mentira Mentira Porque eu entrei, ó Entrei de novo Gelada Mais uma multa Mais uma multa Porque não pode entrar com roupa inapropriada Ai, eu esqueci Desculpe A piscina é aquecida Me acompanhe, senhor Onde você está indo? Tomar uma água Fiquei estressada Podemos voltar Você veio aqui só pra isso? Vem Seu mandia Eu vou explicar pro senhor Aqui nós enchemos algumas canecas de água Colocamos pra ferver no fogo E jogamos dentro da piscina E aí ela se mantém aquecida Aquecida a 18 graus Sim Porém, se nós não jogássemos a caneca Seria 17,5 Então a senhora aquece 0,5 graus E me dá trabalho Você não sabe quantas canecas tem que jogar aí Pra 0,5 graus O senhor queria aquecida a quanto? Ué, aquecida a quanto? Quando a gente lê aquecida no site A gente imagina Que vai ser uma água de 35, 36, 40 graus Por que não? Nenhuma é Nenhuma é Ué O senhor jogou a chave, senhor? Fora? Perdeu a chave No quarto tem multa Eu só coloquei ali pra eu pegar depois Não perdi nada Colocou ali Reservou esse lugar? Porque precisa reservar o ambiente Ah, precisa reservar ali? Ai, que eu não sabia Desculpa Se ficar no local sem reserva Tem multa E se ficar? Tira multa? Não, tem multa também Eu já vou colocar tudo na conta do quarto O senhor pode ficar à vontade Sempre que o senhor precisar É só me chamar Como? Impossível Tudo que eu faço é multa Tudo que eu faço é multa Piscina ruim Atendente ruim Cor do cabelo dela ruim Jogos ruins Ai, eu fiz um péssimo negócio Vou dar um jeito de ir embora sem pagar Oi Oi, senhor Oi E aí, o que tem achado do nosso hotel? Ah, eu tenho achado incrível Eu vou até dormir mais cedo Ah, vai dormir mais cedo? É, porque só tem eu aqui, né? Mas o senhor não vai aproveitar o hotel? Se eu dormir, significa que a senhora também tem que dormir, né? Não, tem multa pra quem dorme mais cedo Que tem que aproveitar Tem que ficar circulando no hotel pra mostrar que ele é movimentado Estava nas letras miúdas Estava nas letras miúdas O senhor deveria ter lido Pois pode me apresentar esse contrato, por favor? Pois muito... Contrato? Uhum Se a senhora está falando tanto do contrato e suas letras miúdas Eu preciso reler e ver onde eu assinei É que, na verdade, o senhor não assinou ainda Ah, não assinei ainda, não é? Não Não assinei ainda, não é? Então significa que eu não preciso fazer nada do que a senhora disse O quê? É, se eu não assinei Pois se o senhor não assinar esse contrato Eu vou colocar o nome do senhor no Serasa Ah, como? Eu não assinei o contrato? Mas o senhor comeu da nossa comida Jogou os nossos jogos Nadou na nossa piscina Deitou na nossa cama Isso é um... Ah, mas peraí Lembrei O senhor já deixou pago adiantado Me devolva a chave Ai, é mesmo E pode ir embora com a sua mala vazia Que sua mãe não fez Não, mas eu preciso pelo menos dormir aqui Adeus Deixe-me dormir Apenas dormir? Não Se o senhor quiser dormir O senhor vai ficar num lugar específico Me acompanhe Ok O senhor pode ficar aqui Tenha uma boa noite, senhor Mas aqui tem mosquitos Tchau Pernilongos E também faz frio Acabou Viu, Gabriel? É melhor ter pago então o hotel Olha como você ficou a sua cara ali, ó Nossa, mas você é muito ruim Quer ficar dando multa? Tudo é multa? Sabe, o hotel é meu e eu faço o que eu quiser Da próxima vez é melhor você procurar o hotel do Toca Live É melhor, esse hotel aqui não tá com nada E aí, você gostou desse vídeo? Tem alguma outra sugestão pra gente transformar aqui a nossa casa? Então escreve aí nos comentários pra gente saber E não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Porque aqui nós postamos vídeos todos os dias, hein? A gente se vê no próximo Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL